A CIDADE NO BRASILE 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 Eu não preciso nem intuitivo isso ainda, mas só... CIDADE NO BRASILE Hum? Parece que tem outro Saiyan tipo eu. Ah! Já! Está aqui, né? Não há como você beat me down Isso é o final para você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, that was so fire, that guy's actually really good. Damn, what a match. I don't fully grasp this yet, but soon. Hmm? Looks like there's another Saiyan like me. Huh? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.